O Novin é criador de abelha, apicultor, e ele está com a preocupação. Muitas pessoas estão acabando com as abelhas. Essa preocupação dele, ele vai falar para as pessoas e vai levar aqui uma conscientização para os amigos que acompanham a gente. Novin, sente-se à vontade para falar com os amigos. Eu queria falar para os amigos que tiraméu, que nessa nossa região aqui, era muito rico de jandaíra. Jandaíra, abelha sem ferrão, que a gente conhece. Tem a cupira, as espécies que eu conheço aqui. Tem a bunda de vaca, tem a canudo, tem a cupira, tem a moça branca, tem a marmelaço, tem a jatica. O pessoal, é muito difícil de encontrar. O pessoal está muito acabando com ele dizendo que é bom para a vista, que isso aí não existe. E a jandaíra é muito procurada pelo seu mel medicinal. E o pessoal, na consciência deles, acha que tirando a jandaíra é que nem a abelha de ferrão, africanizada. Ela vai, se eu tirar ela daqui, ela vai se mudar, ponto pau. Não existe isso. A abelha nativa, se ela tiver 100 anos ali, ela passa 100 anos. A nativa, ela não se muda, ela se acaba. O que acontece? Você vai lá, tira um mel da jandaíra, ou então qualquer abelha nativa. Quando você tira, na sua cabeça, eu também até dois meses atrás, achava que se tirasse ela se mudava. Mas não, totalmente diferente. O que acontece? Quando você tira, você matou um enxame. Quando tem uma abelha nativa naquela região ali, ela vai soltar enxame. Se ela soltar enxame, vai popular. Mas se você tirou ali, aquele enxame, aí você vai destruir. Aí o que é que acontece? Eu queria que o pessoal se conscientizasse. Quem tira mel de jandaíra, se achar que não possa levar, que não acha que é trabalho, não sabe arranchar, poderia me procurar, que eu pegar uma caixazinha e salvar uma espécie. Eu tô querendo mais preservar. Mas se a pessoa achar que dá pra fazer, é mais fácil. Você pega uma caixazinha, tira o mel, ou então pega o tronco, leva pra casa como eu faço ali. Leva o tronco, quando for com 10, 15 dias, vai lá e bota uma caixazinha, arrancha, faz assim igual. Porque você não perde a espécie. Você só ganha. Você tanto vai deixar ela na natureza, como ela vai enxamear, como você vai ter um melzinho medicinal na sua casa. Se você quiser só criar pro hobby, como eu gosto de criar, você pode estar ajudando a natureza. Exatamente. Você vai colocando, por exemplo, várias espécies na sua casa. Como eu quero fazer o meliponaro, eu já tô com 3, 4 espécies aqui. Eu quero trazer mais umas 3, 5 espécies. Inclusive, eu tô indo até o Graça agora, no final desse ano, pra me trazer uma mandaçaia, que é kit que tinha, mas não tem mais. Essa mandaçaia é muito bonita. E eu tô querendo fazer essa ação social, tá entendendo? E se algum órgão público que vê, que achar que possa me ajudar aí, eu tô à disposição pra gente ajudar. Até a gente tá querendo fundar uma associação de abelhas sem ferrão. Vamos ver como é que vai ficar pra frente. Tem muitas por aqui, Novin? Quais são as principais espécies de abelhas sem ferrão que tem por aqui? Nós temos aqui... tem muitas. Tinha, hoje tá precário, tá em extinção, vamos dizer. A mais espécie que a gente pode se encontrar aqui é a jandaíra. Segundo lugar que eu vejo, nós encontramos a cupira. Em terceiro lugar, eu acho que tá a marmelaço, que nós conhecemos como abreio. Aí vem lá pra frente, que é uma espécie que tão muito procurada, que é muito difícil encontrar, a moça branca. A moça branca, dois colegas meus achou e vai me dar pra me trazer pra cá. Que eu quero trazer mais pra preservação. Porque assim, se eu não trouxer de lá, uma pessoa achar, ele vai tirar, vai destruir ela. Certeza. Aí os rapazes, eu falando com o rapaz lá, um é o Osmundo, que eles que tem uma, vai me dar. Outro é o Kiló, que dá do Panacuí. Aqui na nossa região, nós não temos um órgão conscientizado pra essa situação. Mas eu hoje, como eu tô mais rápido, tem um grupo aí que eu comecei a entrar a fundo, criar essas espécies, me apaixonei. Porque eu sei o anjandé dessa aqui na sua casa e você se apaixona. Isso quer dizer que quando você conhece, você toma gosto pela criação? Toma gosto. Você vai procurar saber o que é que tá prejudicando e o que é que não tá prejudicando. Outra coisa que eles falaram também, o ninho. Dizem que o ninho é uma planta que prejudica. E é aquele detalhe, mas diz que fora o ninho, mais é as pessoas, o meleiro que eles tiram. Eu acho que falta conscientizar. Porque eu tenho certeza que na cabeça deles é igual na minha há dois meses atrás. Exatamente. Você tira, ela vai pra outro canto. Mas a conscientização hoje é porque as bichinhas, você tira ela do tronco, ela morre ali. Se tiver um espaço pra ela entrar pra dentro e fazer o sujo dela lá dentro, elas vão. Mas se não tiver, vai morrer de fome. Porque se ela não tiver disc de cria, não tiver pólio, como a gente puder produzir, você viu naquela caixa ali, que só porque eu vi que não tem alimentação, eu tenho que colocar depois a alimentação pra elas ali, procurar o pólio e colocar pra ela. Que ela não produz sem ter pólio, tem que ter alimentação. Aqui é onde elas produzem. Aqui é que é a melgueira. O que é que acontece? Aqui, como você viu, eu lhe mostrei, você viu lá, ele tem uns disc de cria e aqui tem o alimento já, que é o pólio. Aqui, você viu que essa caixa tá aumentando. Essa daqui tava melhor, você viu? E justamente com a rainha nova, vai embora. Quando você abrir aqui, você vai ver o mel. Justamente que a gente faz essa caixa nordestina, que é justamente um lado fazer o mel pra não tá mexendo todo o tempo aqui no ninho. Se você quer colher o mel, agora tem o tempo adequado pra você colher o mel. Você tem que colher o mel no tempo da florada. Se você vai colher o mel fora da florada, você tá matando a abelha. O que ela estocou, ela vai precisar. Você tem que saber mexer com ela, senão você vai acabar matando o seu próprio enxame. Você acha que tá faltando esse tipo também de ajuda por parte de algum órgão? Tá, tá faltando um órgão que a gente implemente aqui no nosso lugar pra conscientizar os pessoal. Porque daqui uns 10, 20 anos, se você não cuidar delas aqui, você não vai ver mais uma abelha nativa, não. Um bocado dessas pessoas aí tão pegando a abelha nativa, tão até vendendo. Então, necessita de um órgão aqui na nossa localidade, Senador Sá, que se preocupe com a situação dessa daqui. Porque a africanizada tem muita. Tem demais. Agora, a abelha sem ferrão, tá pouca, viu? E ele sabe, né, do risco que corre nessa extinção. Porque muitas abelhas já tá quase faltando por aqui, né, Novinho? Tem muitas abelhas que estão quase em risco de extinção. A canudo. A canudo. Tá muito difícil encontrar a canudo. A moça branca. A moça branca encontrei em duas, pra você ver como tá muito difícil a moça branca. E outra, outra das abelhas, ela aqui, a jandaíra, você ainda encontra. Mas a jandaíra é a principal afetada sobre o pessoal meleiro. É os que procuram mais tirar elas. Ó, eu tirei um litro de mel, porque a jandaíra, ela produz em média um litro a dois litros por ano de mel. Pra você ter uma ideia. E um litro de mel desse sai por quanto? 180 a 200 reais. Uma abelha de jandaíra pra você tirar um litro de mel é raramente. A maioria delas você vai tirar 350 ml, o máximo estourando mil litros de mel. Tu vai matar uma bichinha nessa daqui por 100 reais, se tu analisar. Aí o pessoal, agora se quer tirar um mel, faça, por exemplo, uma constatização, traga o tronco. Você bota uma caixinha nessa daqui. Você vai ter ela pra sempre e vai ter justamente ela pra enxamear pra natureza. E se você for um cara pra se dedicar, você tem como fazer uma divisão na abelha dessa aqui. Quando ela estiver bastante forte, a mesma situação que eu peguei um rodízio de cria aqui. Eu posso muito bem, como eu fiz uma divisão aqui no Tetel. Você pode pegar o rodízio de cria, maduro, colocar na caixa mãe, como se tivesse aqui a caixa mãe. Você tira a caixa mãe, deixa a caixa filha, as campeiras vão pra dentro. E você pega a caixa mãe e leva uns 50 metros. E vai virar dois inchando. Você tem que ter que cuidar de alimentar. Até o mel da Apis, que nós chamamos que é essa de ferrão, que é a gente mais conhecida. Você pode colocar pra alimentar elas. Porque se, por exemplo, a situação negada ali, eu já vou ter que alimentar elas. Eu vou abrir ela, botar uma tampinha pra começar a alimentar elas. Porque ali eu tô vendo que não tá tendo comida, tá entendendo? Veja bem, o meliponaro, ele tem uma grande influência na natureza. Porque é o seguinte, é uma abelha que você pode estar dentro de casa. Você pode uma criança, pode mexer. O meu menino já tava outro dia perguntando. Papai, você me dá uma caixinha dessa aí pra me ficar cuidando? Quando ele começa a trabalhar, se apaixona. Se apaixona. Você pode tentar criar uma dessa daqui. Quando você começar a criar ela, se apaixona. Você vê que uma abelha é doce. Ela pode estar na sua casa. Você pode mostrar pra uma criança. Você pode abrir, conscientizar ela. A africana não. Ela tem que ser com a roupa e tal. Que a africana, se tu ver aqui na nossa região, tem demais. Tem muito. Pessoal, nesse período, por exemplo, tá tirando muita abelha, né? E vai vendendo um litro de mel aí na faixa de 20 reais, 25. E tem pessoas que se dedicam muito mais a isso nessa época. E falta essa consciência, né? Porque ali ele tira e deixa lá no mato. Às vezes coloca fogo também. Exatamente. O pessoal tem esse negócio também, que ela vai tirar uma abelha. A abelha é brava, toca fogo nela. Ela já tá errada. Ela já foi mexer com... Não era dele a abelha. Foi mexer com a bichinha. Aí o que é que acontece? Ela vai supor, os filhos dela vai proteger. Aí tem cara que chega, bota um bocado de fogo nas abelhas, mata logo um bocado. Porque você sabe que nós, na nossa região, sem abelha, não vive muito tempo. Acho que o máximo é cinco anos que a pessoa possa viver. Diz que a africanizada tem quatro espécies e tem um africano. Ela cruzou com essas abelhas europeias, aí ficou africanizada. Porque a europeia não se dava aqui porque era muito quente. Mas com a africana, como ela cruzou, e pronto, ficou uma espécie que a gente possa criar. E nem tá muito longe da época que elas chegaram. Chegaram daí de 70 pra cá. Aí eles culpam. Eles culpam que a africanizada tá acabando com a abelha sem ferrão. É não. É o próprio cidadãozinho que tá tirando mel. O próprio ser humano. O ser humano tá dizendo que não. Porque o culpado de as abelhas de ferrão terem se acabando foi outra coisa. Diz que é porque a abelha de ferrão tá matando elas. Não existe isso. Uma abelha de ferrão, ela não brinca. Eu tô criando aqui, tem uma caixa bem ali. Eu tô tirando o mel dela aqui, mexendo com ela aqui. Você viu alguma abelha de ferrão aqui? Não. Não veio. Se fosse verdade, na hora que eu tinha sabendo que tinha o cheiro do mel, ela tinha invadido. É o pessoal também. Porque eles mesmos tão destruindo e botando a culpa na outra abelha. Essa preocupação dele é muito interessante. Porque ele, como cidadão comum aqui da nossa região, ele tá tendo esse conhecimento e agora a preocupação. Isso seria interessante ouvir, né? Que todas as pessoas tivessem também esse cuidado, né? Com certeza. Se todo mundo fizesse pelo menos um texto, um texto que eu tô fazendo, eu tenho certeza que não se acabava tão cedo as abelhas sem ferrão. E é só cuidar. Se eles tiverem a consciência, se puderem entrar na cabeça deles, que se tirar uma abelha de ferrão, ela vai morrer naquele local, eu tenho certeza que a Mauri não fazia o que eles tão fazendo hoje, não. Porque na cabeça deles, eu perguntei até um cara que tirava, que não citava o nome dele, ele pegou e disse, não, ela se muda. A gente tira, ela vai pra outro canto. A gente vai, não, cara. Vocês tão muito errados. E se eu contar, pode ser que, eu contando assim, pode ser que uma pessoa não acredite, porque ele dizia assim, não, é porque ele quer pra levar pra lá pro meliponário dele. Não é. E eu tô querendo, a preocupação, que é chegar um dia que você vai dizer, eu conheci uma jandaíra. E você é pra ter, pra quando chegar, se você quiser ver uma jandaíra, você chegar e mostrar uma jandaíra, uma cupira, uma jati. Porque a jati, ela é difícil de encontrar, mas quando encontra, tudo eles têm esse mito dizendo que colocando na vista vai ficar bom. Da vista não existe isso. Tem esse mito, né, novinho? É, eu acredito que isso aí não sei verdade, que nada foi comprovado cientificamente, né? Então tá aí, pessoal. Eu quero deixar aqui o espaço pro novinho, se ele quiser reforçar essa preocupação, esse aviso dele aí, sinta-se à vontade, ovinho. Não, eu só quero dizer pro pessoal que tira mel, é, da africanizada eu nem posso dizer muito não, porque a africanizada ela enxameia demais. Um enxame, ela solta três, quatro enxames durante o ano. Essa daqui, raramente ela enxameia. Quando ela tá um enxame forte, ela solta um enxamezinho, olha lá. Se o pessoal conscientizar, tiver algum órgão aí que possa me ajudar aí, pra, a gente preservar essas abelhas nativas, a gente criar, a gente aumentar elas, porque antigamente... E vai dar mais lucro, né, novinho, pro pessoal que tira abelha? Com certeza, vai dar mais lucro, porque se você, em vez de você tirar só o mel, e deixar ela lá, você traga ela pra casa, que ela vai produzir todos os anos. Você tem que cuidar especialmente com ela, pra não tirar a comida dela toda, mas todos os anos, você vai ter sua caixinha, pra você tirar seu mel. Eu quero dizer isso aí pro pessoal. Fica mais fácil, tá aí, fica esse aviso, pra quem quiser ajudar o novinho, quem quiser também ter um pouco mais de conhecimento, tem muitas pessoas que moram aqui perto, que quer ter um pouco mais de conhecimento, quem sabe, criar sua abelha, pra poder tirar seu próprio mel ali, seu próprio quintal, próxima casa, fica esse aviso do novinho. Obrigado por ter me atendido aí, a gente só agradece, quanto mais a gente puder fazer pelas abelhas, porque as bichinhas não falam, se a pessoa tiver a conscientização, pra pelejar, pra ajudar, muito bom, muito obrigado aí, pela sua presença aí, viu? Falei com o novinho aqui direto do Corrego Verde, município de Senador Sá.